Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFMR Pessoal dando continuidade de nossas vídeo-lódicas estruturais Mais uma dica bem legal do canal Vou ensinar vocês a transferirem os documentos, arquivos das suas pastas da biblioteca Que são documentos, imagens, músicas, vídeos, objetos 3D da Lutz Para outra partição, por exemplo, minha partição de backup Com o procedimento muito tranquilo Vamos supor que seu HD está cheio e precisa transferir esses arquivos para outra partição Ou você quer configurar para que a partir do momento que você salve ou transferir qualquer arquivo para essa biblioteca Ele automaticamente joga esse arquivo para a partição Para você fazer isso é muito tranquilo Clicou com o direito, vou pegar documentos como exemplo Propriedades Você vem em local E aqui, essa aqui seria o caminho padrão O que você vai fazer? Vai clicar em mover e vai escolher o novo destino No caso, minha pasta, minha partição e a de backup E colocar selecionar e vai clicar em aplicar E vai dar um ok Então, a partir do momento que você jogar qualquer arquivo novo nessa pasta Automaticamente você é transferida para a pasta de backup Além disso, ele já transferiu os antigos Esse processo pode ser feito também com a pasta de downloads Imagens, músicas, objetos 3D, vídeos Tudo que está na biblioteca Então, fica mais essa dica aí galera Você gostou desse joinha Para fortalecer o vídeo igual ao canal Você gostou, me inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com o Neus Fiquem com o Neus Fiquem com o Neus